Música Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Agora sem ninguém por perto, ninguém do time dele, protegeu, tocou na direita, Murilo, Gabriel Menino, Blind, Bandeira tá marcando posição de impedimento, é, a posição no momento do passe, talvez um joelho, a perna, um pequeno adiantamento é um grande acerto pra arbitragem. Exatamente. Música Murilo. Sempre ali ó, na intermediária, nem tão perto da grande área. Mike. Consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Joga lá pra dentro da área. Insistiu, brigou. Rafael Veiga. Acabou ganhando o lance. Bem truncado o jogo. Música Gabriel Menino. Vamos chegando a 30 minutos. Aí de novo o Pedro. Olha a chance do gol. A bola vai embora aí, escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Olha pra área. Dá pra bater no gol. Passa muito perto pela direita. Música Tá bem composto ali na frente da área. Pedro. O jogo tá uma esquentada agora, Caio. Tem a torcida inflamada pra tentar ficar mais solto. Fez a defesa. Murilo. Rafael Veiga. Mike. Insistiu, brigou. Temos 45 e mais os acréscimos que vão ser anunciados agora pela equipe de arbitragem. Recebeu. E agora termina o primeiro tempo. Primeiro tempo, 0 a 0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Tenta a arrancada. Tomou a bola. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Gustavo Gomes. Navarro. Pode concluir pro gol. Gingo. Olhou pra área. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Rafael Veiga. Olha a chance do gol. E ganha o tiro de meta. Futebol na Globo aqui é emoção. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Saiu jogando lá pelo lado direito. Bala roubada. Bom o drible. Insistiu, brigou. Calma, calma. Dominou. Ajeitou. Olha o pé. Gol. Gol. Está aberto. 1 a 0. Era um jogo controlado. Um lance isolado acabou fazendo o gol até aqui. Gustavo Gomes. Foi pro lance individual. Vai pro fundo. Murilo. Blind. Quase 31 minutos. Rafinha. Até dá pra chutar no gol. Resolve bater pro gol. E fez a defesa. Blind. Murilo. Gustavo Gomes. Rafael Veiga. Blind. Recuperou com o moral. Recuperou a bola. Pedro. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Zé Rafael. Zé Rafael. Voltou pra fazer o corte. Isso. Bola cruzada. Tentou o lançamento. Foi forte demais. Está meio descalibrado o pé nesses lançamentos. E o árbitro apita. Termina o jogo. Valeu. C色alidade. C Esforo. Tentou o hurdles. Tentou o detは. Tentou o pitch to. Tentou. Tentou o 했는데. Tentou. existem incomplete. Doutou. Tentou o Plus. Tentou. Tirto. Tentou. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma